Eu nunca pensei que fosse gostar tanto de pastorear. Zú, não podemos descuidar das ovelhas. A única ovelhinha que eu pretendo cuidar é estar aqui nos meus braços. Não está com fome? Trouxe pão de maná. Faminto de você. Espera, assim não. O que foi, Jaque? Não me ama? Claro que amo. Então, qual é o problema? O problema é que não está certo continuarmos assim. Você prometeu que ia falar com Moisés. Eu vou. Eu vou falar com Moisés. Mas no momento certo. Que momento? Jaque, Moisés não vai entregar uma joia tão linda como você pra qualquer um. Eu preciso de mais um tempo pra conquistar a confiança dele. Só quero ser digno de você. Você já é digno. É o homem que eu amo. Meu amor. Não. Só te deixarei tocar novamente em mim depois que pedir minha mão em casamento. Está bem. Mas eu quero mais um beijo. Pra eu criar coragem. Só um? Só um. Está bem. Mas só com os lábios. Eu prometo. Mãos atadas. Você prometeu. Eu prometi. Me perdoa. Jaque, onde você está? Minhas irmãs se escondem rápido. Jaque! Ali está. O que você está fazendo aí? Descansando um pouco. Sozinha? Sim. Claro. Zú, não veio com você? Não. Só eu e as ovelhas. Melhor assim, minha irmã. Sei que gosta dele, mas não fica bem os dois andando por aí sozinhos. Se ele já te beijou, já deveria ter falado com Moisés. É, você sabe como esse povo é. Ou ele fala logo com o nosso cunhado, ou é você que vai ficar mal falado. Jerusa! E não é verdade? Não se preocupem. Zú me ama. E tenho certeza que logo estaremos casados e seremos muito felizes. Pepi!